Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Atletas no Ar, na tela da sua TV Boas Novas. É uma parceria entre os Atletas de Cristo e a TV Boas Novas, aqui na sua telinha. No programa de hoje, nós temos o quadro Atleta por Ele Mesmo, com o jogador Renato Monteiro, do Botafogo de Brasília. No quadro Atletas em Campo, o Tour of Hope, na Austrália. No surf, o Gabriel Medina voltou a vencer a etapa do Mundial de Surf e agora continua vivo na competição. O Brasil dá show na premiação na temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No momento Olímpico de hoje, as musas da Vela, Martini Grael e Caena Kunze. E os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, você pode participar com a gente de diversas formas, como a gente sempre fala pra vocês aqui. Uma dessas formas é mandando um e-mail pra gente. Aproveita que você tá aí, provavelmente, assistindo a televisão e ligado no smartphone, então no computador. Hoje você manda e-mail até de telefone, de qualquer lugar. Na maioria dos telefones e smartphones, você consegue mandar um e-mail. Então, entra lá no seu e-mail e escreve pra gente. Atletasnoar.boasnovas.tv Lá você pode falar com a gente, dar a sua opinião sobre o programa, falar do seu esporte favorito. E também concorrer à Bíblia dos Atletas de Cristo, que a gente sempre mostra aqui. Sempre mostra. Que não é sorteio, né, Natan? Escreveu, a pessoa já ganha. Escreveu, ganhou. Bem simples. É só mandar o seu nome, seu endereço, a cidade onde você está falando. Manda tudo que você ganha uma Bíblia de grátis. E tem o site também dos atletas. Tem o site. Você pode acessar o nosso site, atletasdecristo.org. Lá você encontra todas as informações sobre a missão Atletas de Cristo, projetos e novidades. Também nós temos a nossa loja virtual, como a gente já mostrou nossos produtos aqui. Que eles são todos personalizados do Atletas de Cristo. É isso aí. Lá nessa loja virtual, você tem tudo isso pra você pedir, pagar, chegar diretamente na sua casa também. É uma boa pedida. E também, outra forma agora de você estar conectado com a gente, que a gente sempre tem falado aqui, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp pra gente, uma mensagem, uma mensagem de voz, uma mensagem de vídeo, através do nosso número, DDD 21 97986 4957. DDD 21 97986 4957. Lá você pode falar com a gente também. É mais uma forma de você falar com a gente. Também pode concorrer a prêmios pelo WhatsApp. É só mandar tudo direitinho pra gente. É isso. Sempre lembrando das nossas dicas, Natan. De gravar com o celular deitado, tá bom? Num lugar que tenha uma boa iluminação, pra você ficar bem no filme, no vídeo, como a gente fala. E aí também, próxima a sua voz, próxima do microfone, do telefone, pra sua voz também ser bem ouvida por nós. Então vamos nessa, na nossa sessão de fotos do WhatsApp. Essa quem mandou foi Ulda de Souza Soares. Ela aparece de camisa vermelha, bem no meio. Junto com elas estão da direita para a esquerda Liliane, Aline, Eloísa e Adriana. As duas crianças são Sibeli e Juan. Todos são da Igreja Nova Batista do Torquato, em Manaus. Esse grupo começou a praticar caminhada esse mês, de segunda a sexta-feira. É muito importante você fazer um exercício físico, uma caminhada, porque faz bem pro corpo e faz bem pra comunhão também, né, Jorge? Com certeza. O pessoal de Manaus aí, Torquato, Torquato Tapajós. Deve ser na Avenida Torquato Tapajós. Eu tô ligado na galera de Manaus aí. Já morei aí. É uma cidade muito boa de se morar. Então, você que tá perto aí, de repente, vai lá na igreja, né, entra em comunhão com esses irmãos. Aproveita, vai fazer uma caminhada. E aproveita uma caminhada com eles por ali pela Avenida. De segunda a sexta o pessoal tá lá. Então vai lá, procura esse pessoal pra você saber como é que você pode participar também dessa atividade física com eles. Vamos mostrar também agora mais uma foto que é da Clésilda. Ela mora lá em João Pessoa, na Paraíba. Ela, inclusive, já mostramos ela aqui com o seu kimono na prática do judô dela. E ela ganhou a Bíblia dos Atletas de Cristo. E ela mandou a foto pra gente quando ela recebeu. Ela ficou muito feliz. Mandou um e-mail e mandou a foto agradecendo por ter ganho a Bíblia dos Atletas de Cristo. Enfim, a gente que agradece a Clésilda e a todos os que têm mandado o e-mail pra gente. Participado com a gente do programa. Inclusive, no segundo bloco, a gente vai ter uma participação especial aqui. Você fica ligado já, já. O retorno de vocês é sempre muito importante. E falando nisso, recebemos uma mensagem da pequena Júlia. Vamos dar uma conferida? Oi, meu nome é Julinha. Sou da Igreja Assembleia de Deus, perante dos tempos. E estou ligada nas vozes novas. Legal demais, né? Está ligada. A mensagem legal aí da Júlia. Muito legal. A gente continua incentivando pra que vocês continuem participando através do e-mail do nosso site, dos Atletas de Cristo, na nossa página do Facebook. Você pode curtir lá e ficar ligado. E também do nosso WhatsApp, como a gente sempre tem falado aqui. É verdade. Bom, agora no nosso quadro Atleta por Ele Mesmo, nós vamos conferir o testemunho do jogador de futebol, Renato Monteiro Júnior. Ele é atleta do Botafogo de Brasília. E conversou com a gente pelo WhatsApp também, contando um pouco da sua história e o seu testemunho de fé. Fala, galera. Meu nome é Renato Monteiro. Tenho 23 anos, moro em Brasília. E hoje eu vou estar contando pra vocês um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Espero que vocês gostem e sejam edificados também. Comecei a praticar esporte desde muito cedo, desde muito novo. Tudo começou na escola. Começou na escola jogando na quadra. E aí meu pai viu que tinha talento, então levou para as escolinhas, aquelas escolinhas de clube. Meu pai sempre esteve do meu lado, minha mãe também. Graças a Deus sempre me apoiou. Eu estava jogando uma pelada com amigos aqui em Brasília. E o Rodrigo Jorge, que é um dos meus empresários, estava lá também. E nesse dia eu marquei três gols. E ele falou, Renato, tem alguém que você joga profissionalmente? Tem alguém que te acompanha para empresariar? Falei, olha, já joguei tal clube, tal clube. Não tem empresário. Eu gostaria de ajuda. Ele falou, Renato, então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar para ver se é de Deus. Então a gente orou e o Senhor confirmou a ajuda dele na minha vida. E graças a Deus é uma das pessoas principais que tem me ajudado muito, ajudado minha família também. Eu tenho muito o que agradecer também, quero aproveitar o momento para agradecer o Demetrios, que é um dos meus empresários também, o Joab, que tem apostado em mim nesse sonho. Tem apostado no meu futebol, no meu talento. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida. Eu sou de família cristã, desde pequeno. Minha mãe levava para a igrejinha, ia para a escolinha bíblica. E assim, minha mãe foi uma mulher, meu pai e minha mãe sempre foram servos do Senhor. Eles me guiaram pelo caminho certo, pelo caminho da igreja, pelo caminho de Jesus. As dificuldades que eu enfrentei, com certeza não é diferente da que vocês também enfrentavam. familiares desacreditando, falando que eu não vou conseguir. Às vezes situação financeira, às vezes palavra contrária de quem está perto de você. Viajava para jogar fora, às vezes passava fome, às vezes passava necessidade. Então assim, as dificuldades para quem está nesse ramo do futebol, pode ser qual esporte que for. Sempre, sempre vão ter pessoas que vão desacreditar de você. Graças a Deus eu não desisti, não ouvi os nãos, não tive tempo, não tinha esse luxo de desistir. Porque eu sabia que ia valer a pena lá na frente. Eu sabia que Deus tinha reservado algo para mim, algo maravilhoso. Eu sabia que o Senhor era fiel. Eu estava fazendo um teste no Rio Grande do Sul, em um time lá de Campo Bom. Eu joguei alguns jogos por lá pela equipe. Um olheiro me viu e me convidou. E a gente sentou para conversar com esse olheiro italiano. Eu sentei com ele, conversei com ele, ele pôs a proposta na mesa. E hoje, graças a Deus, estou daqui a alguns dias, estou indo realizar meu sonho. Porque a janela de transferência abre daqui a alguns dias. Então, estou indo jogar em Malta, Ilha de Malta. Primeira divisão, pra honra a glória do Senhor. O que eu quero mostrar pra vocês é isso. Que num teste, num teste, o Senhor mandou uma pessoa pra olhar o futebol. O importante é não desistir, porque quando menos espera, menos espera é quando a vitória vai vir. Meu sonho para o futuro é chegar a um grande clube, chegar a seleção brasileira. Principalmente, glorificar o Senhor, levar a minha história aonde quer que eu vá. Fazer a diferença onde quer que eu for jogar, seja em qual país, seja em qualquer país. A gente sabe que a maior dificuldade que a gente tem é levar o nome de Jesus. Porque não se deixar se comprar pelo banquete que o mundo oferece. Por tudo que o mundo tem, sabe? Fazer realmente a diferença. Mesmo antes de jogar profissionalmente, eu jogava o Amador à noite. Cada gol era R$ 35,00 que eu ganhava. Eu trabalhava de dia, trabalhava junto com a minha mãe. Cheguei a trabalhar no hotel também, lavando os pratos. Onde a equipe local, chamada Brasiliense, se hospedava nos jogos. Lavava o prato, preparava o café da manhã para eles, o almoço no hotel. Sempre lutei, sempre batalhei. Trabalhei muito. E nem por isso, nem por causa das dificuldades, deixei de sonhar. Nem por causa dos não que eu ouvi, eu deixei de sonhar. Trabalhava muito. Trabalhava de manhã, trabalhava à tarde. E jogava o Amador à noite. E ainda jogava o Amador, o Campeonato Amador, final de semana. Cada gol marcado era R$ 35,00. Então hoje, meu querido, levante-se. Porque o Senhor tem promessa de Deus para a sua vida. Ele vai te fazer sentar entre os príncipes dessa terra. Ele vai te erguer do pó. E o seu testemunho vai chegar a muitas pessoas. E a sua vida vai ser glorificada no nome de Jesus. Obrigado. E o testemunho do Renato, Natal. Muito legal o testemunho dele. Passou por vários perrengues. O que cada jogador de futebol tem uma história muito ótima para contar. Pode ser de vestiário, pode ser de como ele chegou até um clube. Como ele chegou ao profissional. Tem sempre uma história muito boa. E legal que ele sempre testemunha a fé dele. Bem bacana. Sucesso. Que você possa jogar nos grandes clubes do Brasil e do mundo. Que ele possa continuar demonstrando a fé dele. Ele que está indo para a Ilha de Malta. E a gente fica na oração. Que Deus continue a abençoar a nossa carreira. Ele inclusive foi legal do Renato. Que ele entrou em contato com a gente através do Facebook. Lá da nossa página do Facebook do Atletas no Ar. A gente fez o contato com ele. Ele mandou o testemunho dele para o nosso WhatsApp. E a gente editou. Foi um testemunho grande. A gente queria poder ter aproveitado mais coisas. Mas enfim. Televisão sabe como é que é. Um tempo um pouco mais curto. Mas a gente conseguiu colocar ali tudo. Resumir tudo o que ele falou para a gente. Todo o testemunho dele. E rapaz. No testemunho dele. Muito legal. De uns 15 minutos. Ele chegou a pregar. Ele pegou a Bíblia. Ele falou. Fala muito bem. Que Deus continue abençoando. Que você possa também levar a palavra de Deus. Para onde você foi. A gente fica na oração. Torcendo pela sua carreira. Sucesso irmão. Começa hoje a etapa portuguesa do Mundial de Surf. E quem chegou a terrinha com um novo ânimo. Foi Gabriel Medina. Ele mostrou que está muito vivo na disputa pelo título. Ao vencer a etapa francesa da competição mais uma vez. Outro brasileiro mineirinho também está no páreo da competição. Com uma atuação de altíssimo nível. Gabriel Medina encerrou em grande estilo. Um jejum de 14 meses sem conquistar etapas do circuito mundial. Sobrando no mar de Rossegor. Na França. O atual campeão mundial. Atropelou na quinta-feira. O australiano Bede Durbsch. Por 17,50 a 9,44. E saiu vitorioso de uma disputa válida pela elite do surf pela primeira vez. Desde agosto do ano passado. Quando levantou o caneco em Tiarupo, no Tai Chi. Essa foi a segunda conquista de Medina em Rossegor pelo circuito mundial. O local definitivamente é especial para o surfista brasileiro. Em 2009, aos 15 anos, Gabriel sagrou-se campeão do King of Groms na praia francesa. Um dos mais importantes torneios de base do surf. Dois anos depois, aos 17, ele assombrou o mundo ao faturar pela primeira vez uma etapa da elite. Apenas em sua terceira participação no CT. Com a vitória na França, Medina volta à briga pelo bicampeonato mundial. Ele subiu duas posições no ranking e agora aparece em quinto com 40.650 pontos. O líder segue sendo o australiano Mick Fennin, que foi eliminado nas quartas de final na França. Ele é acompanhado de perto por Adriano Souza, um mineirinho, derrotado por Gabriel Nayssemes em Rossegor. Restam duas etapas para o fim do campeonato. São 20 mil pontos em jogo. A penúltima etapa do mundial de surf, que aconteceu na França, começou... Acontece agora... Desculpa, a penúltima etapa que começa em Portugal, começa hoje. Ela acontece em Peniche, em Portugal. Começou hoje de manhã. A gente está aqui já na parte da tarde dessa terça-feira. Às 5 da manhã foi a primeira chamada que eles dizem, né? A primeira chamada para os surfistas entrarem na água. E aí, se tiver sem onda e tal, tem aquelas coisas. Às vezes é adiado por determinadas questões de tempo, coisas assim. Mas, enfim, a etapa deve estar rolando aí. Você fica acompanhando na internet para você saber dos nossos surfistas. Como você já falou bem na matéria, Natan, nós temos o Adriano de Souza, o mineirinho, em segundo lugar. Bem demais no campeonato. Ele liderou boa parte até da competição até aqui. Perdeu a camisa amarela, mas ele está bem. Perdeu a camisa amarela para o Fênin. Então, o mineirinho tem 49.450 pontos. Camisa amarela, galera? É igual no ciclismo. É para o líder de campeonato. Você está em primeiro, ganhou a camisa amarela só para você ter um destaque no marco. Para você ter um destaque ali na... Amarelinho é o cara que está tirando onda. O Medina já teve com essa camisa por boa parte do ano passado. Esse ano, o mineirinho conseguiu por um bom tempo, mas o Mick Fênin está aí assombrando os brasileiros também. É isso. E aí, faltando duas etapas apenas, temos também o Gabriel Medina, também, como foi falado, em quinto com 40.650 pontos. E, na sequência, o Felipe Toledo com 40.200 pontos. Entre os seis primeiros, três brasileiros. Três brasileiros. Hegemonia. Arrebentando. E aí, a gente tem algumas chances ainda. Em duas etapas, quem tem mais chances de título, obviamente, é o Fênin. Mas o Adriano ainda tem, por volta, os matemáticos calcularam ali por volta de 48% de chances. E aí, o Medina e o Felipe Toledo já tem um pouco menos. 2% para o Medina, 3% para o Toledo. Então, mas de qualquer forma, o Medina ainda tem chance, o Toledo também. Mas o mineirinho, de repente, é quem mais tem chance. Quem sabe o Medina vença as próximas duas etapas e consiga o título aí. É isso aí. A gente fica na torcida por eles. Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de vôlei. As duplas brasileiras detonaram na premiação dos melhores do circuito mundial de vôlei de praia agora em 2015. Entre as mulheres, Agatha e Bárbara Seixas, campeãs no Tour, foram eleitas a melhor dupla da temporada. Destaque também para a Larissa, vencedora dos prêmios de melhor jogadora do ano e melhor jogadora ofensiva. Enquanto sua parceira, Thalita, recebeu o prêmio de melhor ataque. No masculino, Bruno Schmidt foi eleito atleta do ano, melhor jogador defensivo pela terceira vez seguida, rapaz. O melhor jogador ofensivo e esportista do ano também. Alisson, parceiro de Bruno, venceu a categoria de melhor bloqueador. Alisson e Bruno Schmidt também ficaram com o prêmio de melhor dupla. A eleição é feita pela Federação Internacional de Vôlei e recebe votos de atletas, técnicos, árbitros e dirigentes. As duplas brasileiras, a gente sempre tem falado aqui, favoritíssima para o ano que vem. E a nossa torcida é que eles confirmam esse favoritismo no ano que vem. É verdade, cara. É tanto prêmio que eu fico até perdido. É melhor bloqueio, melhor ataque, melhor tudo. Meu Deus, vocês estão tirando muita coisa. É isso aí. Vamos lá. Vamos para um rápido intervalo. E na volta tem atletas em campo com o Tour of Hope na Austrália. E as musas da vela no momento olímpico. A gente já volta. Boas novas Paz, paz Paz de Deus pra mim Paz